O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, foi criado o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos em nosso país e, em média, 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade pouco abordada que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 97% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Para conversar mais sobre a campanha e, claro, dar dicas de como identificar quem anda precisando de ajuda, é a palestrante missionária e psicóloga Thaís Macedo, que está em nosso estúdio. Querida, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde para ti. Qual é a relevância de identificar, no mês como setembro, um mês de intensificação de uma campanha de prevenção contra o suicídio? Então, isso tudo começou no mundo inteiro com uma historinha, lá nos Estados Unidos, com um rapaz chamado Mike M. Ele era um rapaz jovem, animado, alegre, especialista em mecânica. E ele ficou marcado por ter consertado, ele comprou um Mustang, no ano 68, e ele mesmo reformou esse carro e ele mesmo pintou esse carro de amarelo. Então, esse símbolo do amarelo marcou uma geração por conta de que houve um suicídio que envolvia esse veículo. E como ele era um jovem de apenas 17 anos na época, ninguém se atentou aos sinais, porque ele era um jovem alegre. Então, nem a família, nem os amigos perceberam que ele, em algum momento, tentava ou planejava tirar a sua vida. Então, eles aproveitaram o momento do funeral desse jovem e eles prepararam os amigos dele, prepararam cartõezinhos amarelos com aquela faixazinha, a fitilha, né? Que a gente usa hoje na roupa, com uma fitinha, para alertar as pessoas. E eles diziam assim, se você precisa de ajuda, procure alguém para falar sobre o assunto, alguém próximo de você. Isso teve uma repercussão gigantesca lá nos Estados Unidos, na época, no país inteiro. Então, isso foi ultrapassando as barreiras do país e aí foi ficando conhecido a cor amarela. Então, por isso, o tema setembro amarelo. Muitos anos depois, no Brasil, a partir de 2015, se instalou as políticas públicas, né? Porque a gente costuma tratar o assunto como algo multifatorial. Não adianta pensar o suicídio apenas algo psicológico, né? Existem fatores sociais, econômicos, de ordem pública, educacionais, enfim, territoriais. É algo específico, não dá para tratar o todo. Por exemplo, no Brasil, se morre mais no sul. E uma coisa específica que influencia é o clima, o frio. E uma outra coisa, a colonização. Por quê? Porque ele foi colonizado por alemãs, italianos, um povo mais fechado, um povo mais frio, um povo mais machista. Então, o que acontece? Tudo isso que faz parte cultural lá daquela região, acaba fazendo com que as pessoas se isolem um pouco mais. Ou as mulheres sofram por um machismo. Então, existe todo um contexto que não dá para fazer algo que a gente possa dizer, isso aqui é para o país inteiro, não. Por exemplo, você sabia que aqui em Altamira, a gente teve em dois meses 15 mortes? Nossa! A maioria deles, entre 11 e 19 anos, nesse ano, de janeiro até abril. E, curiosamente, nesse mesmo período, não tinha morrido ninguém de Covid-19 na cidade. Então, não há uma relação com o fato da doença em si e um jovem de 11 anos de idade, de 11 a 19 anos. Então, você percebe que no Norte o número é bem menor. O que acontece é que no extremo Norte há uma região onde indígenas cometem muito suicídio. Você acredita que é um dos povos que mais acometem suicídio? O povo indígena, por conta de perseguição, até mesmo por conta da raça, eles perdem essa identidade, não sabem quem são. Muitas vezes levado a ter a dignidade e a própria honra, né? Exatamente. E também as pessoas, por exemplo, que a gente considera que a sociedade exclui, por exemplo, LGBTI+, os negros, é maior o índice, pessoas com abuso de substâncias, pessoas com questões emocionais, transtornos. Então, pessoas que são consideradas pessoas que a população coloca margem aí, pessoas que a população considera como excluídos. E não deveria ser assim, né? Porque a gente já deveria ter incluído há muito tempo, né? Esse povo que sofre até hoje preconceito, racial, discriminação, de todas as formas também, eles estão aí no grupo de risco. Quem quer tirar a própria vida, dar sinais disso? Depende. Hoje, o estudo mostra, existe um estudo chamado Suicidologia. Sim. É uma ciência que fala e trata sobre suicídio, que curiosamente, nas grades, por exemplo, das universidades de psicologia, a grande maioria não tem. Eu, por exemplo, não estudei isso na faculdade. Curioso. Então, você percebe que vem desde a base da educação. Sim. Por exemplo, nas escolas não se trabalha o bullying. Muita gente morre por conta de bullying. Existe uma série, né? Os 13 Porquês, na tradução, uma série americana, né? Que fala só sobre isso. Como que uma garota encontrou 13 razões e tudo começou na escola através de um bullying que ela se matou. Então, assim, hoje os estudos mostram que as pessoas sinalizam sim. Porém, todo mundo, Thais, não. Não existe uma regra. Por exemplo, pessoas se matam por impulso. Existem pessoas impulsivas ou por algum transtorno que não está com uma medicação. Ou, de repente, terminou um relacionamento que não esperava. Teve uma perda financeira muito grande. Tem gente que mata um empresário que era bem sucedido no momento de crise. Matou a família inteira, as filhas, a mulher e depois se matou. Teve uma história forte sobre isso no Rio de Janeiro. Idosos. Você sabia que a maior parte da população hoje aqui que se mata é idoso? Não. A partir de 70 anos. É um dado. A gente pensa muito no adolescente. Mas sabia que pelos dados e pelo estatístico, o idoso está no índice mais alarmante? A partir de 70 anos. Olha que curioso isso. Então, a gente está sem a informação. A gente não está sendo eficaz no nosso setembro amarelo, que está aí desde 2015. Porém, as políticas públicas, elas precisam. É um caso, sim, público. Não é individual. A depressão, se você for pensar, no Brasil, uma média de cada 100 pessoas, de 100 mortes, uma é por suicídio. Ah, não. É pouco. Não. Pensa numa turma de faculdade de 50 alunos. Duas turmas, a sua e a sua turma vizinha, um vai tirar a vida. Não é pouco. É alarmante. E é crescente. Você sabe que no mundo inteiro a gente tem conseguido alcançar metas de suicídio que têm diminuído as taxas. Porém, na América Latina, não. E o Brasil está entre os 17 ou 18 países, se eu não me engano, que é crescente. Então, nós não estamos dando conta, apesar de que temos leis, temos políticas públicas, mas a gente precisa sair do papel. Porque é muito tratado assim, sabe? Você não está sozinho. Eu posso te ajudar. Mas, de fato, a gente precisa ter uma efetivação disso. Precisa se criar uma cultura, desde a escola, passando pelo bullying, por todos os ramos da sociedade, porque não escolhe renda. E falar também, Thaís, abertamente sobre o tema. É, ainda é um tabu. Sem dúvida. A gente quer dizer que não, mas ainda é um tabu. Sim. Na minha rede social, esse mês, eu vou tratar o tema todos os dias, o mês inteiro. Então, depois eu vou divulgar, se puder, aí o Instagram, né? Para estar divulgando que eu vou tratar o tema e tudo que é necessário. Mas, hoje, já se dão, a maioria das pessoas, elas comunicam. Porém, as pessoas acham que não é verdade. Muitas pessoas dizem frases como, por exemplo, eu estou muito cansada disso tudo. Eu estou muito cansada da vida. Ou então, não vale mais a pena. A minha vida não tem mais sentido. Perdeu o sentido. São alguns sinais. E, além do mais, existem diversos sinais. A depressão, ela tem níveis e graus. Então, dependendo, por exemplo, se tiver uma coisa já muito planejada em relação ao suicídio, a pessoa começa a se desapegar. Por exemplo, a pessoa tinha uma coleção de tampinha de alguma coisa. Qualquer coleção que ela tivesse, latinha, o que for, ela começa a dar de presente. Ela começa a perder a vaidade no se arrumar. Sim. Ela começa a deixar de fazer coisas que eram prazerosas anteriormente para ela. Por exemplo, praticar um esporte. Ela já não vai mais. Ela já não tem mais aquele interesse. Ela deixa de estudar ou de trabalhar. Ela vai largando as coisas. Mas, antes disso, existem outros sinais. Quando ainda está mais leve. O isolamento social. E aí, a família não está atenta aos sinais. Por exemplo, um adolescente, uma criança que está o tempo inteiro no quarto. Ah, não. Está no computador. Está na internet. Está no celular. Muitas vezes, ele não quer mais ir para a escola. E a família acha que é preguiça. Mas, já é um indício de depressão. Ele já está se isolando. Já está sem evolução. Já está se prostrando. E a família, muitas vezes, não identifica. Não percebe isso. Então, a gente precisa estar mais atento, por exemplo, aos conteúdos. Hoje, a gente tem... A gente vive num mundo globalizado. Então, a internet, ela é nociva, muitas vezes. A comparação, né? Ou comentários depreciativos são suficientes para um adolescente que não tem, muitas vezes, firmado como um adulto a questão do seu emocional. E ele está frágil ali naquela fase de mudanças de vida. Ele não tem aquela força que, de repente, eu e você possamos ter. Não tem a mesma informação. Não tem a mesma educação. A questão da psicoeducação precisa se instituir no Brasil. Precisa ser uma grade de currículo escolar. Desde pequenininho. Sem dúvida. E falta. Então, nós precisamos... É uma questão de política pública. É uma questão pública assim. Não é individual. Porque a dor do outro precisa ser a minha dor. A gente vive de uma forma tão individualista. Eu assisti um vídeo que eu fiquei extremamente chocada. Estudando sobre o tema. Era um vídeo onde tinha uma criança numa piscina. E muitas pessoas ao redor. E a criança começou a se afogar. Isso tudo durou cinco minutos. E várias pessoas estavam ali muito próximas a essa criança. Mas a percepção... Mas a gente está muito voltado para o nosso umbigo. Ou para o nosso filho. Ou para o nosso namorado. Que a gente está conversando ali em determinado momento. E o que aconteceu? Uma mãe viu. Num determinado momento, uma mãe viu. Estava com a sua bebezinha no colo. E acontece que muitas vezes a pessoa fica sem reação. Ela ficou tão assustada que ela fugiu da piscina. A gente vê que ela anota. Ela se afasta. Depois ela volta com a filha. E ela sai de novo. Até que a criança vai boiando já. Meio que morta praticamente. E ela encosta numa jovem. E essa jovem percebe. Tira a criança. Quando esta mãe que havia visto. Estava com seu bebê no colo. Ela disse. Eu percebi. Então muitas vezes para você ver. É tão tabu. É tão... As pessoas têm medo de tratar. Aí se morrer na minha mão. Vai ser a minha responsabilidade. Ninguém quer puxar essa responsabilidade. E os próprios profissionais da saúde. Não são treinados. Não vêem isso. Muitas vezes na sua grade. Né. Curricular. E precisam fazer cursos. Se especializar. A gente tem especialistas no Brasil. Médicos. Psicólogos. Muito bons. Tem livros próprios. Né. Que estudam a ciência. Você falava ainda há pouco. Sobre a necessidade de se abordar o tema. Quebrar os tabus. E principalmente políticas públicas. De assistência. Nas capitais. Que possuem esse centro de atendimento psicológico. Os CAPES. Existe algum estudo. Que revele. A eficácia. Dessa rede de assistência e acolhimento. É. Por exemplo. A gente tem um dado. Uma estatística. Que as cidades que tem CAPES. E quanto mais CAPES. Atuantes melhor. Né. As cidades que tem CAPES. Por exemplo. Elas conseguem reduzir em 14% a nossa eficácia. Em relação aos índices de suicídio. Então por exemplo. Aqui em Belém. Nós temos mais de um CAPES. Nós temos o CAPES. Na Duque. Nós temos. Acho que uns três CAPES. Dentro da cidade. Não muitas vezes funcionando. Como nós gostaríamos. Às vezes. Sem psiquiatra. Mas de qualquer forma. É um refúgio. É uma medida. É um lugar onde você busca. Gratuitamente. Onde a população do SUS. Tem acesso. Isso é uma medida de política pública. Porém. Nós precisamos. Trabalhar ainda mais. Estamos caminhando. Temos caminhos. Mas ainda somos ineficazes. Na prevenção mesmo. Porque a estatística. A Organização Mundial da Saúde. Ela mostra. Que eficazmente. Se você agir. Atuar de forma. Exata. E coerente. Na prevenção. Você conseguiria diminuir. Até 90% dos casos. Taís. E os outros dez. São casos de impulso. Que não tem como prever. Não dão sinais. A dor dele. Ele não compartilha com ninguém. Ele não demonstra. É aquela pessoa. Por exemplo. Que pegou um baque momentâneo. E de momento. Se jogou de um prédio. Por exemplo. Sobre o uso de uma droga. O usuário em si. Já é uma pessoa de risco. Ele está na estatística. Por exemplo. Dos que estão. À margem da sociedade. Que sofrem preconceito. Por serem usuários. Você sabe. Que um dos maiores motivos. É o uso e abuso de substância química. Não a droga em si. O álcool. O índice de álcool. É altíssimo. Tem países que fazem estratégias especificamente para o abuso de álcool. Até mais do que droga em alguns países. Então medidas simples para você ver como entra a política pública. Que a gente poderia estar aí trabalhando na sociedade esses temas. Para estar diminuindo o abuso. Fazendo qual é a relação do abuso de álcool com o suicídio. Trazendo essa informação para a população. Excelente. Vamos às perguntas então. O Diogo Santos do bairro dos Jurunas ainda está com dúvidas sobre o suicídio no Brasil. Está atrelado a qual faixa etária mais ou menos? A todas as faixas etárias. O suicídio ele é multifatorial. Como a gente já falou aqui. Precisa olhar o econômico. A saúde. As políticas. O social. O aspecto social. O psicológico. O biológico. Tudo. Então não tem uma idade. Hoje crianças se suicidam. As pessoas não sabem disso. Mas eu que acompanhei vários casos de pacientes que tinham tendências ou tentativas a suicídio. Graças a Deus sempre com êxito. Que eu tenho informação. Nunca perdi nenhum paciente para o suicídio. Por quê? Porque foi atuado na prevenção. Foi feito. Buscado um profissional. É importante a procura por um profissional. Família precisa entender isso. Os amigos. Então não tem idade. Por exemplo. A gente tem caso de criança de 8, 9, 10 anos. E a gente tem caso de idoso. Bem idosinho. De 80 e poucos anos. Por exemplo. Às vezes você tem um caso. Você vai na casa. Um idoso. Por exemplo. Precisou fazer uma cirurgia. De amputação. Cortou a perna. E aí tentou se enforcar. Entendeu? Uma criança. Por exemplo. Que sofre abuso físico ou sexual. Dos pais. Ou do padrasto. E tudo mais. Então você percebe que os órgãos têm que estar engajados. Aí vai entrar a questão de fazer a denúncia no conselho tutelar. Esse conselho está atuante. O quanto ele releva essa informação. Então todo mundo. É um conjunto. A sociedade inteira. Em todos os segmentos e ramos. Escola. Igrejas. As universidades precisam estar engajadas. Em prol de uma causa que é a maior. Então não tem idade. Mas hoje a gente se sabe que no Brasil. Pessoas de 15 a 29 anos. Está muito crescente. Tem uma estatística aí. De 2016 para frente. Desde 2011 na verdade se vem fazendo estudos. A gente tem crescido nessas estatísticas. Principalmente entre jovens e idosos. Mas em todas as faixas etárias. No geral infelizmente o Brasil está nessa estatística. A América do Sul está nessa estatística. Mais participação. O Valdemiro Júnior de Ananindeua tem três dúvidas. O 188 agora oficialmente é um número para quem procura atendimento sobre o suicídio? Vamos uma por uma. A gente vai falar do Centro de Valorização da Vida. Essa campanha sobre suicídio no país começou por esse órgão que é extremamente competente. Extremamente profissional. Que é o CVV. O Centro de Valorização da Vida. E o telefone geral dele é o 188. É eficaz. Existem mais de não sei quantos mil funcionários que estão ali para te atender. Por exemplo, para você ter uma ideia. A gente teve uma experiência de ligar para lá. E ser o 18º da fila. Isso levou dois minutos para o atendimento. Eles são extremamente eficazes. E uma coisa que é muito importante que o Centro de Valorização da Vida faz. Ele apenas escuta. Escuta. Sem nenhum julgamento. Porque eles não são profissionais muitas vezes formados na área da saúde. Não se sentem talvez capacitados para isso. Então eles fazem o acolhimento sem o julgamento. E aí é fantástico isso. Porque às vezes o que você fala. Se você não tem uma colocação certa. Você está piorando e você não está ajudando. Então a escuta empática. O amor. O olhar pelo outro. É muito mais importante. E eles fazem esse serviço com uma excelência. Se você ligar e quiser conversar uma hora. Duas horas. Três horas. Não só para o suicídio. Para a depressão. Para outras questões emocionais. Divórcios. Enfim. Perdas. Luto. Tristezas em geral. Outros transtornos. Eles são super amorosos. A escuta deles é super empática. E eles começaram esse processo. Junto com o Conselho Regional de Medicina. E mais outros órgãos que estão engajados com a organização. Com o Ministério da Saúde também. Enfim. Estão engajados nessa causa. E é extremamente eficaz. Hoje o trabalho que eu considero no nosso país mais eficaz é o CVV. Então funciona. Você pode estar ligando no 188. Que você vai ser atendido por um profissional. Espere a sua vez. Se você estiver com uma angústia. Com uma dor. Não deixe passar. É importante falar sobre isso. Dê voz à sua dor. E converse com alguém. Coloque para fora. Porque isso tudo tem um efeito terapêutico. Que você vai ser ouvido por alguém que não vai estar ali te julgando. Que muitas vezes a gente fala para a nossa família mesmo. E as vezes a gente não é acolhido nem dentro de casa. As pessoas acham que é mimimi. Que é frescura. Que é mentira. Acham que cão que ladra não morde. Mas em relação ao suicídio. As pessoas falam e gritam por socorro. E elas estão pedindo ajuda. E as pessoas não estão acreditando infelizmente. Salvo raros casos que são por impulso. Que não tem como a gente controlar verdadeiramente. Porque não conseguem detectar também. Segunda pergunta do Valdemiro. Ele quer saber como perceber se ele precisa de atendimento. Quais os principais sinais? Existem muitos sinais. Como a gente já falou. Ele pode vir da depressão leve a moderada grave. Sim. Então a gente começa a perceber por uma tristeza. Que começa a comprometer a vida social daquele ser humano. Tristeza todos temos. Sim ou não. Dificuldade todos temos. Isso faz parte da humanização, da humanidade, do ser humano. A nossa vida, o tempo inteiro a gente tenta ajustar o equilíbrio. Ninguém é 100% plenamente feliz. Nem eu, nem ninguém. Nem um profissional de psicologia está livre. Nem um profissional da saúde, um médico. Nem um padre, nem um pastor. Alguém muito espiritualizado. Por quê? Porque é inerente ao ser humano a dor. Algumas coisas nós não vamos conseguir prever. Então nós somos pegos de surpresa. Alguns fatos que acontecem. Por exemplo, você perde o seu pai e a sua mãe. Tem gente que perdeu os dois na pandemia. E o que fazer? Então tudo depende do grau de sofrimento daquela pessoa. Mas você se conhece mais do que ninguém. Você pode ter uma tristeza em algum momento. Mas você vai ver que depois dali alguns dias você ou vai melhorar. Ou você vai estar mais prostrado. Ou você vai perder o interesse de fazer as suas atividades diárias. Vai comprometer ali tudo aquilo no teu dia a dia. Quando há um comprometimento na vida social daquela pessoa. Ou nos relacionamentos dele. A gente já pode perceber que tem algo diferente. Geralmente há uma alteração no sono. Na vigília. E também na questão da alimentação. São fatos presentes na depressão. Geralmente se altera a quantidade da ingesta alimentar. E também do tempo de sono. Ou para mais ou para menos. Então isso é um fato importante também para se observar. E tem vários indícios. Por exemplo. A pessoa não quer conversar. Ela começa a querer se isolar. Ai que saco. Não quero encontrar com os meus amigos. Ai tem um jogo de futebol. Ai que chato. Eu já falei que eu quero ficar só. E às vezes as pessoas têm alguns hobbies. Por exemplo. Assiste filme. Escuta música. Ela já não tem mais tanto interesse. Ela vai ficando mais apática. Tudo começa numa medida. Eu digo assim. A conta gota. Quando você não busca um profissional específico. Para olhar. Para dar voz a essa dor. Para te ouvir. Isso vai agravando. Então. Do leve vai passando para o moderado. E do moderado para o grave. Então o ideal é você identificar no início. E pedir ajuda para a sua família. Para os seus amigos. E procurar um serviço especializado. Sem dúvida. Próxima pergunta. A Luana Almeida de Ana Nindeua afirma que realmente precisamos falar sobre isso. Porque é muito relevante. Até porque mesmo percebendo como poder ajudar com eficácia. O que habilita alguém para ajudar. Basta ouvir mesmo? Qualquer pessoa pode ajudar alguém em risco. Simples gestos como um sorriso. Um abraço. A sua presença do lado da pessoa. Uma escuta. Um colocar no colo. Um afeto. Isso muitas vezes ajuda muito mais do que falar. Porque muitas vezes. Quando nós não soubemos o que falar. Nós podemos atrapalhar. Porque as vezes a pessoa diz assim. Ah, isso é falta de Deus. E não é. Depressão não é falta de Deus. Isso é frescura. E depressão não é frescura. Então. Quando você não sabe o que falar. Se disponibilize. Diga para a pessoa que ela não está só. Que você está ali. Diga para a pessoa. Eu estou percebendo que você está diferente. Eu estou percebendo que você está mais triste. Eu estou percebendo que há uma dor aí. Eu lhe conheço. No que eu posso lhe ajudar. Se coloque disponível. Escute atentamente. Sem fazer nenhum julgamento de valor. Ou desjuízo. Que isso vai ajudar bastante. E se coloque à disposição. A pegar essa pessoa pelo braço. E diz assim. Em vez de você dizer. Promete para mim que você vai procurar ajuda. Seja você um instrumento de ajuda. Pegue a pessoa pelo braço. E diga. Eu vou com você procurar um serviço. Eu vou fazer um agendamento para você. Seja você aquele que pode salvar uma vida. Esses dias mesmo. Eu estava assistindo. Um policial vinha passando numa ponte. Uma pessoa ia se jogar. Ele conseguiu intervir ali. E quantas vezes isso já aconteceu. Já impedimos. Pessoas comuns. Cidadãos comuns. Impediram morte. E não tinha um anjo no meio do caminho. Sempre tem um anjo. Exatamente. Então. Você também pode ser um anjo. De qualquer pessoa pode ser um anjo. O que é que é necessário? Você observar os sinais. Porque essa pessoa vai mudar. O olhar dela muda. Ela fica mais triste. Mas olhando muitas vezes para baixo. Ela muda em algum sentido. Você que é próximo vai perceber uma mudança. Uma tristeza. Depois que você percebeu alguns sinais. Você se colocar à disposição para uma escuta. Sem nenhum tipo de juízo de valor ou julgamento. E o terceiro passo. Que vai validar essa ajuda. É procurar um serviço juntamente com essa pessoa. Levar ela até o serviço. É importante chegar até o profissional. Estar próximo e demonstrar essa parceria. Esse companheirismo. Estamos desde o ano passado em tempos de pandemia. E a gente percebe que as pessoas precisaram para se proteger contra a covid-19. Estarem isoladas. Evitarem ao máximo qualquer exposição e interação social. Isso pode nos fazer acreditar que a médio e longo prazo as pessoas caminharam para doenças depressivas mais fortes. Mas com toda certeza a gente sabe que a quarta onda da covid-19 é a onda dos transtornos emocionais. Isso já é uma realidade que a gente vê em consultório. Principalmente entre os adolescentes porque tinham uma vida muito ativa. Exato. O idoso já estava mais em casa. Já tem a questão da síndrome do ninho vazio ali quando os filhos saem de casa. Que eles já vinham vivendo isso independente de pandemia ou não. Porém, essa questão do isolamento social, o isolamento em si, ele é um fator preponderante para uma depressão. Ele é um fator de risco. Ele é um desencadeador. Então, se a pessoa, muitas vezes na correria do dia a dia, no trabalho, muitas pessoas perderam emprego, perderam finanças, perderam parentes. Já são mais do que motivos. Para, de repente, uma tristeza maior. Então, se a pessoa não trata logo, precisa cuidar. A gente tem, nas redes sociais, grupos de profissionais prestando assistência gratuita. Que você pode fazer pela internet a partir do seu celular ou do seu computador. Tem uma série de serviços que foram criados, mas a pessoa não busca. Você pode assistir vídeos, informativos, palestras. Sozinha ela não encontra força para ir. Ela precisa ouvir. Ela precisa de uma ajuda. Ela precisa de alguém que vai conduzir aquilo, cuidar daquilo. Porém, é possível a partir mesmo da sua casa. Se você tem medo de sair de casa, do isolamento, de enfrentar tudo isso. Você tem recursos para isso. Até mesmo atendimento psicológico online. Até mesmo com psiquiatras. Então, o que acontece? É a falta do cuidado. É a falta da observação. Do olhar. Porque as pessoas estão olhando muito para si. E muitas vezes está acontecendo aqui do nosso lado e a gente não vê. Sem dúvida. Eu vi um vídeo também, muito legal, que foi numa escola e tinha um dos meninos que ele era rejeitado pela turma. E ele fazia cartas, riscava na carteira e as pessoas respondiam para ele. Porém, por trás dele, no fundo do vídeo, tinha um que estava planejando um assassinato na escola. Ele fazia gestos, assim, com arma. Ele estava pesquisando no computador coisas com arma. E até uma cena que ele entra já com a arma para cometer ali um assassinato em massa. Estava todo mundo preocupado com que estava rejeitado, mas ninguém olhava a sala como um todo. E tinha algo tão grave quanto que era alguém planejando matar aqueles alunos. Então, a gente focou num lugar e esqueceu o todo. Então, esse olhar mais atento a todas as pessoas, a todos os lugares que a sociedade precisa ter nesse momento. E tem perdido gradativamente. Vamos à pergunta. O professor Mauro Rocha quer saber de você. O que você acha? A mídia, de alguma forma, como a TV, o cinema e a música, não contribui para o aumento do suicídio no Brasil? Justamente com a facilidade do consumo do álcool em todas as faixas etárias. Tudo depende. Porque eu sou responsável por aquilo que eu acesso, pelo conteúdo que eu vejo. A gente também precisa falar de autorresponsabilidade. Perfeito. Porque que tipo de música eu estou ouvindo, que tipo de material e conteúdo eu estou consumindo. Eu posso fazer uma triagem disso. Se você tem filhos pequenos em casa, você precisa fazer uma triagem desse material. Porque dentro dos desenhos mesmo existem conteúdos. Nos intervalos de televisão, nos brinquedos, existem conteúdos falando de morte. Por exemplo, essa semana eu vi na internet um conteúdo de uma criança que ganhou uma planta de cacto, que está na moda no Brasil inteiro, por conta do fenômeno Juliette, né? E a plantinha canta uma música, só que a música é em polonês. Só que a tradução da música de polonês para o Brasil quer dizer, fala de morte, abuso, de drogas. Então, assim, às vezes a gente está ingênuo na história. É só uma plantinha. Mas é, por exemplo, é tão velado a coisa, é tão maligno isso, sabe? Na sociedade, que a gente realmente precisa se preocupar em traduzir. E por que que estão vendendo uma coisa no Brasil e a música não é brasileira? Entendeu? Então, desde os brinquedos até o que ele vai consumir num gibi, num desenho. Hoje em dia tem conteúdos que não são adequados para crianças. Muita violência, muita morte, né? E isso está escrachado. Então, os pais são responsáveis pelos conteúdos dos filhos e nós somos responsáveis por o que a gente está comprando. O que a gente está trazendo para dentro da nossa casa. O que a gente está permitindo para nós mesmos. Você sabia que um minuto de exposição a conteúdos violentos, eles te fazem sofrer por 24 horas dentro de você e geram no teu organismo? Então, se você, por exemplo, só gosta de notícias, jornais, noticiários, que só falam de desgraça, você vai, em algum momento, sofrer por aquele conteúdo que você está recebendo. Principalmente se você recebe diariamente dentro da sua casa esse tipo de jornal. Sensacionalista, que só fala de morte, estupro, pedofilia. Então, o que é que você quer? Você pode escolher e fazer a matriagem do que você vai ver. Sem dúvida. Eu acredito nisso, no livre-arbítrio, na autorresponsabilidade. Então, eu não posso culpar somente a mídia. Ela tem o papel dela? Sim. Mas eu também tenho, porque dentro de um Instagram, de um Facebook, de um TikTok aparentemente inocente, de um QI da vida. Eu, por exemplo, na minha casa não tenho esses aplicativos. Nem TikTok, nem QI. Não é permitido dentro da minha casa. Realmente, não entra nem no meu celular, nem no que a minha filha assiste. A gente tenta, no mínimo possível, ter um mínimo de controle ali, né? Claro que não vai ser 100%, porque eles vão para a escola e um compartilha com o outro, um colega. Por exemplo, eu sou super contra uma criança de 4, 5, 6 anos ter um celular, levar um celular para dentro de uma classe na escola. E isso vem do adulto escolher. Porque aí, a minha filha não vai. Mas o pai é responsável, né? É, socialmente falando, deixou o filho levar e vai mostrar para a minha filha um conteúdo que não tem idade. Uma criança dessa idade, por quê? Né? Então, a gente tem que começar a se fazer algumas perguntas. Tem mais uma participação. A Angela Barros, do Conjunto Maguari, pergunta, como devemos dar continuidade ao assunto quando alguém vem nos falar com frequência que pensa em se suicidar? Você vai ser esse anjo. Se alguém está dizendo claramente isso para você, há um risco eminente de a qualquer momento acontecer um suicídio. E se você se omitir, como você vai ficar depois? Você precisa pegar na mão dessa pessoa. Como é que eu posso te ajudar? Primeiro, escutar. A gente nunca pode chegar na pessoa dizendo assim, tu pensas em te matar? Se ela está falando ótimo, porque ela já disse com todas as letras. Como que eu posso te ajudar? Porque às vezes a gente fala para a família, a família, em vez de ajudar, piora. Mas às vezes a pessoa sente a segurança de ter um melhor amigo. Então, se a pessoa frequenta, por exemplo, um local, uma instituição, uma igreja, onde ela confia em alguém, um conselheiro, um mentor, ela tem essa pessoa numa figura de alguém que ela confia? Ou ela confia a esse amigo? Então, é nessa pessoa que ela vai começar a falar. E a gente tem que estar sensível para ouvir essa voz, esse grito da alma, esse pedido de socorro. Então, a gente vai encaminhar ali para um serviço, ou a gente vai ligar para um CVV, ou a gente vai levar ali para um pronto-socorro, para uma emergência, para um posto de saúde, para uma unidade básica, para um serviço de apoio ali, de atendimento às famílias, que tem ali dentro do núcleo o NASF, que é o núcleo de apoio à família, que pode visitar em casa, com o psicólogo, com a equipe, que tem as visitas domiciliares. Então, tem os próprios CAPs, que são extremamente eficazes também. Pode estar entrando com medicação. Dependendo do nível, a gente vai procurar o profissional e dali ver que caminho vai seguir. A princípio, de cara, eu já indicaria ligar para o CVV. Perfeito. E pegar na mão dessa pessoa. Até porque a ligação é toda manonimada. É tudo gratuito, é preservando a vida da pessoa, a identidade da pessoa. O intuito é somente ajudar. Tem vários caminhos, porém, que você não pode deixar essa pessoa sozinha. Tu falavas ainda há pouco sobre a necessidade de ajuda e, muitas vezes, a pessoa que quer ajudar, não só com a escuta, mas interagir nesse momento de dificuldade da pessoa, vem com frases feitas, tipo, isso é falta de Deus no coração, isso é falta de uma presença mais constante na vida religiosa. Existe, de fato, alguma relação entre um suicida e o afastamento dele na vida espiritual religiosa? É, mais do que uma religião em si, eu acredito, particularmente, que Deus deu a vida para a gente. A gente usa o nosso livre-arbítrio. Seria justo a gente usar o nosso livre-arbítrio para tirar aquilo que Deus deu, que eu acredito que Ele tem o dia certo ali para tirar, a gente ter aquele tempo de vida para viver. Será mesmo que a gente deveria usar o nosso livre-arbítrio a favor disso? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Até que ponto usar o nosso livre-arbítrio, né? Essa questão da espiritualidade, muito mais do que focar em Deus, claro, se a gente exerce uma fé, comigo funciona muito, mas para cada pessoa é diferente. Algumas pessoas, para mim, me conectar com Deus, falar, de repente ler a Bíblia, faz todo sentido, fazer uma oração, conversar com o pai, que eu, para mim, eu sou uma filha dele. Então, eu converso como meu pai aqui da Terra. Porém, mais do que uma religião, né? Eu sou cristã, mas nós sabemos que tem várias religiões aí e a gente super, é super legal isso, você ter uma âncora, você ter um local de apoio. Algumas pessoas encontram esse equilíbrio, encontram Deus na natureza, encontram Deus numa meditação. Quando você acredita, você tem uma crença, uma fé em algo maior, isso com certeza traz um alivro, um refrigério da alma, porque você tem um aporte, um porto seguro ali. Eu sei para onde eu vou correr quando eu não estou bem. Por exemplo, eu, Thaís, quando eu não estou bem, eu corro para Deus, eu vou ler uma Bíblia, eu vou assistir uma pregação, eu vou orar, eu vou ali me derramar, me deleitar, eu choro, me disponho ali, trancadinha no meu quarto, eu e papai, e fecho a minha porta, ninguém está vendo, é eu e tu aqui agora. E quando eu saio dali, eu já saio aliviada. Então, cada um vai buscar um caminho, mas com certeza que a espiritualidade é um caminho maravilhoso. Ela traz esse acalento, porque você encontra ali um local, onde você vai ter um refúgio, um refrigério de alma, e isso serve. E quando a pessoa não tem? A falta de vinculação com nada é o que leva a pessoa a tirar a própria vida. Às vezes a pessoa, por exemplo, morreu o pai, morreu a mãe, eu já vi, por exemplo, um pet salvar vidas. Às vezes em terapia a gente procura até com quem ela vincula, algo que ela tenha vínculo. A gente faz essa busca e às vezes é um cachorrinho. De repente, quando ela pensa que ela vai, meu Deus, quem vai cuidar do meu cachorro? Mas quando a pessoa já está num grau de planejamento muito alto, ela já pensou até para quem ela vai dar o bichinho. Entendeu? Então, mas acontece, por exemplo, daquele vínculo com aquele bichinho que é muito especial para ela, ter aquele vínculo e ela não conseguir se desfazer. Meu Deus, e se eu fizer isso, o que vai acontecer com o meu bichinho? E pode salvar uma vida. Então, é muito importante a gente ver a vinculação. E quando tem a vinculação com a espiritualidade, é uma vinculação. Perfeito. Tem mais participação. Temos um relato da Lisa Magno, do bairro do Marex. Ela relata que durante a pandemia, a mãe dela foi dando diversos sinais que tem depressão, ansiedade e pânico. Hoje, ela já está fazendo tratamento, mas por várias vezes ela deu sinal de que queria se matar. A família dizia que era frescura, que ela só queria chamar atenção, mas ela acredita que nunca será frescura isso. Ou ela utilizou o método da internet, ela leu várias coisas na internet, mandava todo dia frases de autoestima para ela, criou figurinhas com fotos e frases de amor para ajudar essa autoestima dela. Hoje, ela já está fazendo tratamento, ela está bem melhor e ela traz esse relato para a gente para falar que é importante falar sobre isso e que a gente consegue buscar tratamento sim. A gente vê aí nesse relato a questão do autocuidado e da autoestima, é muito importante. Porque quando você vê uma pessoa muito deprimida, é uma das primeiras coisas que ela perde seu valor para ela mesma. Ela não consegue identificar que ela é um valor e ela acha que ela é um peso. Não, se eu morrer, vai ser um peso a menos para a minha família. De repente, aquela pessoa que perdeu o emprego, é uma mãe solteira, aí o pai sustenta ela e os filhos dela, por exemplo. Ah, eu sou um estorvo e às vezes a família, ela faz questão de frisar isso, deixa claro. Então, às vezes, a família está... Não queria falar sobre padrão funcional ou desfuncional, porque isso é muito relativo. Mas, às vezes, a família está naquele ambiente que a família inteira está adoecida e um membro apenas se levanta como sintoma para dizer que precisa cuidar da família inteira. E coisas que a família fala, como aconteceu aí, que a gente falou, isso é frescura, isso é mimimi, não ajuda em nada. Apenas leva ainda a pessoa a, de fato, acontecer aquela tentativa ali. Então, ela agiu perfeitamente. Ela entrou com amor, ela entrou com autocuidado, ela entrou com apoio, com aceitação. Ela acolheu esse familiar, trazendo dados, trazendo amor, trazendo figurinhas. E tem muito material positivo, legal na internet, né? Tem muita coisa também que não é verdade. A gente tem que triar o que a gente vai fazer, entrar em sites confiáveis, de médicos renomados, da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, do CVV. Então, onde é que você vai buscar esse conteúdo? Também é algo importante, porque tem muita coisa sensacionalista, tem muito conteúdo relativo ao suicídio que pode levar a fazer um efeito contrário ao rebote da situação. Você falava, ainda há pouco, da necessidade de se ter um vínculo. E aí eu vou para os relacionamentos. Pessoas que têm um relacionamento, uma vida a dois, e pessoas que vivem num estado de solteirice. Eu ia usar o estado de solidão, mas tem casos até de pessoas que levam uma vida a dois, mas vivem uma solidão intensa. Existe algum relacionamento da prática do suicídio com as pessoas em estado solteiro? Sim, sabe que é incrível que tem uma estatística sobre isso? Os solteiros, os viúvos e os divorciados, eles tentam ou cometem 60%, 60,4% se eu não me engano exatamente, contra 31% dos casados e dos que vivem maritalmente num acordo de convivência ali, somente 31,6% se eu não me engano. Olha que incrível isso, isso é um dado bom. Isso mostra para a gente que muitos casamentos podem salvar vidas, porque você tem um outro ali do lado. De repente não é o melhor casamento do mundo, mas é uma estatística positiva para você que tem um relacionamento. Porque você pode ter alguém que te escute, que te abraça, que te acalente, que no momento de desespero ali, ou de perda de controle, teu casamento de repente não é o melhor do mundo, não é o mais legal de todos, mas naquele momento aquela pessoa vai perceber a sua fragilidade e ela vai estender a mão. Então ela te acolhe, ela te abraça, ela é uma escuta para você. Enquanto que o solteiro, divorciado, o que ficou viúvo, de repente não tem mais essa possibilidade aí. Nós temos agora a última pergunta, e é uma pergunta assim um tanto quanto polêmica, que é o uso das redes sociais como um elemento de deságua e expressão de tudo aquilo que você está sentindo. Ou seja, usa a rede social como um divã. Isso vale realmente a pena? A rede social, ela pode ser benéfica ou maléfica, como tudo na nossa vida. Dependendo da forma como a gente usa. Se for um grito de socorro, alguém pode ver ali. Então, tudo eu sempre volto. Depende de como é que você busca isso. Pela rede social, por exemplo, muitas pessoas me procuram por direct. Para que eu possa estar ajudando. E ali eu peço o WhatsApp, eu cuido daquela pessoa, muitas vezes sem cobrar nada, na grande maioria das vezes, voluntariamente para ajudar, para ser essa mão de anjo que aquela pessoa precisa ali naquele momento. Porque eu me sinto capacitada para fazer esse atendimento. Mas se você procura e cai na mão de alguém errado, que pode te dizer coisas que façam efeito rebote, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes é uma exposição muito grande. E no momento em que você se expõe ali, você pode ter ataque de haters. Você pode ser acolhido, mas também você pode ter um outro efeito contrário. De pessoas te criticando, de pessoas falando um monte de besterol. Tipo, ah, isso é falta de Deus, isso é frescura, isso é mimimi. Então, a gente tem que ter cuidado de que forma a gente vai pedir na rede social ajuda. Se for, de repente, para um profissional, acho super legal, super interessante. Você vai ter apoio, acolhimento. Para alguém que esteja capacitado a te ajudar. Agora, a exposição, assim, aberta, claramente, eu teria algumas reticências. Sem dúvida. Thaís Macedo, eu quero agradecer demais a tua presença e participação aqui conosco nessa abertura do mês de setembro, setembro amarelo. Aproveita o espaço agora para divulgar o teu perfil nas redes sociais para as pessoas que se sentirem à vontade. Lisa, obrigada por expor a tua situação conosco. Então, eu estou trabalhando, né, esse mês inteiro. Já comecei esse trabalho. Se você for na minha rede, você vai ver. O meu Instagram é arroba. Thaís Macedo, ponto oficial, com TH. Eu também atuo na área clínica, né, com a psicologia, né. Quem quiser entrar em contato, pode mandar por direct, né. Eu também tenho um profissional que cuida de mim, o Hélio Paixão, porque a gente faz palestras em igrejas, em empresas, em escolas, em todo tipo de instituição, trazendo tema, trazendo os dados para a criança na linguagem da criança, para o jovem na linguagem dos jovens. Cada setor, né, no seu lugar. Então, é o Hélio Paixão que cuida disso. Vocês podem estar buscando pela minha rede social, né, esse contato. E aí, eu vou estar passando o número dele, para que a gente possa estar atuando realmente na prevenção, né, agora, nesse mês, em todos os ramos da sociedade, nas empresas, em todas as esferas, é muito importante a gente trabalhar isso. Gratidão, meu amor. Gratidão é toda a minha. Saúde. Muito obrigada. E se está com dúvida, além disso, vai lá, liga para o CVV 188 e ajude salvar uma vida.